Olha só, esse é o meu moto contínuo, totalmente nacional, brasileiro, daqui mesmo de São Paulo. Depois do fracasso do Stair Horn e do Corbo, que aquilo que deu uma farsa, esse aqui funciona. Tá vendo? Tá funcionando. É uma lanterna, maglite de duas pilhas, aquelas duas pilhas grandes. Opa, mais pra cá e ele começa a fazer o pó. Aí, agora sim. Começou a girar e vai aumentar, vai pegar mais velocidade. Isso sim é um moto contínuo real. No caso aqui eu tô usando uma lanterna, que agora é de noite, mas eu posso colocar no sol. No caso do Polo Norte, ele vai passar o tempo todo girando aqui até haver um desgaste mecânico. Mas é um moto contínuo, gratuito, desde que se considere a luz do sol uma energia gratuita. Então é só expor esse aparato à luz do sol e ele vai ficar funcionando indefinidamente. Perfeito, em moto contínuo brasileiro.